Neste presente vídeo, você irá conhecer a história e a luxuosa vida de Lilo Nde Namikopo. Mas antes disso, ajude o nosso canal a crescer, clicando no botão subscrever. Esse é Lilo Nde Namikopo, um cantor moçambicano que ficou conhecido através da seguinte frase, É vez vez. Essas simples frases que eu acabei de citar, fez de Lilo Nde uma celebridade em Moçambique. Depois de ter alcançado a fama e o sucesso com a frase É vez vez, Lilo Nde criou a dança de ouro. Um estilo de dança que já foi dançada por várias celebridades como Quilua, Matilde Conjo, Lourdes Patricio e Rodrigo Esfaros. Com tanto sucesso conquistado, Lilo Nde assinou contrato com as seguintes marcas, Arroz Royale Aroma e Caldo Rif, ganhando desta forma muito dinheiro. E com tanto dinheiro conquistado, Lilo Nde possui um estilo de vida que muitos de nós gostariam de ter. Lilo Nde já foi visto várias vezes almoçando em vários restaurantes de luxo e consumindo bebidas alcoólicas que custam milhares de meticais. Diferentemente de nós, simples mortais, que usamos relógios normais, Lilo Nde usa relógios e anéis de ouro. Atualmente, Lilo Nde Mose não possui nenhum carro e muito menos uma mansão de luxo. Mas se ele continuar a fazer shows e a assinar contratos com grandes empresas, em breve este grande homem irá comprar vários carros e várias mansões de luxo. Este foi um pequeno resumo da história do Lilo Nde Namikopo. Espero que tenha gostado e se gostou se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de deixar aquele seu valioso like. E não se esqueça de deixar aquele seu valioso.